Saudações combatentes, eu sou o André Pacheco e você tá no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Seguimos com a nossa cobertura da última temporada de Cobra Kai, a parte 1 agora falta só 3 dias meus amigos. E hoje acabou de sair um novo pôster, antes havia saído um pôster dando algumas revelações sobre esses possíveis segredos do Sr. Miyagi e agora saiu um pôster que pode estar relacionado com o passado do Cobra Kai. Então tem muita coisa pra gente falar sobre esse pôster e também teve recentemente uma entrevista com os showrunners da série que deram algumas dicas do que podemos esperar de John Creezy nessa última temporada. Porque me parece que agora o véio vem com tudo e promete trazer o inferno na terra. O Cobra Kai voltou. Vocês conferem tudo isso agora. Antes de começar, eu quero trazer um recado pra vocês, mas não é aquele recado pra se inscrever no canal, ativar as notificações. Esse eu sei que vocês já estão fazendo agora. O recado que eu quero trazer pra vocês é que, infelizmente, nós não recebemos com antecedência a prévia da última temporada, como nós sempre recebíamos desde o começo da série. Dessa vez, a senhora Netflix não mandou pro canal Nerdfusão a prévia da temporada. Então, com isso, os vídeos de review com spoilers e sem spoilers vão demorar um pouco, porque a minha experiência vai ser a mesma de vocês. Eu vou assistir a série junto com vocês e com isso vai vir a nossa cobertura. Talvez eu faça um vídeo pra cada episódio, bem com calma, analisando um por um, trazendo todos os pontos pra vocês. Agora eu consigo fazer react também, coisa que eu não conseguia fazer antes, por já saber tudo o que acontece. Então, agora, eu tô praticamente solto pra falar o que eu quiser sobre o Cobra Kai, viu, dona Netflix? Inclusive pra fazer aqueles conteúdos daquele jeitão que eu sei que vocês não gostam, trazendo coisas que não é pra falar. Mas, se foram pra esse caminho, infelizmente, talvez, Nerdfusão do Velho Testamento vai voltar. O Cobra Kai voltou. Mas, sem choradeira, vamos falar do que interessa, então. Vamos começar pelo que podemos esperar do John Creezy, porque essa declaração foi bem legal. Vamos recapitular. O que aconteceu? No final da quinta temporada, John Creezy tava preso, tava na prisão, respondendo por um crime que ele não cometeu. Você sabe que quem fez tudo aquilo foi o Terry Silver. Mas, numa tentativa de derrubar o Terry Silver, tanto o Johnny Lawrence como o Daniel foram lá na prisão tentar fazer uma espécie de acordo com o John Creezy e acabaram passando a perna no John Creezy. Eu disse que era uma ideia idiota. Pessoal, eu sei que existe muita raiva rolando aqui, mas temos um inimigo em comum. Inclusive, não sendo muito gentis com o Creezy antes de sair. Então, lembre-se das últimas palavras do Daniel e do Johnny por Creezy antes de ir embora da prisão, deixando lá o velho pra apodrecer na cadeia. O John Creezy naquele momento até demonstrou uma fragilidade, uma afeição pelo Johnny, aquela relação de pai e filho, mas parece que agora tudo foi por água abaixo. O John Creezy não quer nem saber do Daniel e do Johnny. Pelo menos é o que falou o John Hurwitz, confira só. Ao ser questionado numa entrevista pro Entertainment Weekly, o John Hurwitz falou que agora o John Creezy não tem mais nenhuma trava emocional com o Johnny. Que o objetivo do Creezy nessa última temporada vai ser humilhar e destruir o Daniel e o Johnny. E que nós veremos o John Creezy mais hardcore e mais perigoso do que nós nunca vimos antes na série. O John Hurwitz ainda confirmou que o John Creezy vai pra Coreia, vai voltar pro dojo que deu origem ao Cobra Kai. Eu tô falando do dojo do Kim Soo-yan, que é o método do punho, que também nesse pôster foi revelado alguma referência e eu logo já vou falar sobre isso. Mas me parece que o John Creezy vai precisar ser testado pra ver se ele realmente merece estar naquela posição de sensei lá na Coreia junto com os alunos da Kim Da-yung, que aparentemente é quem manda no método do punho e é a descendente do Kim Soo-yan, que nós não sabemos ainda se ele tá vivo ou se ele tá morto. Eu acho que o Kim Soo-yan não tá mais vivo. Agora, se ele aparecer lá com 110 anos aí, meus amigos, vai ser uma explosão de cabeça que ia surpreender todo mundo. Depois de tudo que nós vimos até agora no trailer, nas temporadas anteriores, nessas declarações, será que ainda há espaço pra uma possível redenção de John Creezy? Será que os criadores da série e tudo nos indicam que Creezy vai estar mais maluco do que nunca e ao final teremos a verdadeira redenção do personagem? Pra quebrar nossa expectativa? Já deixa aqui nos comentários porque agora eu quero falar do pôster, galera. Saiu esse pôster aqui, um pôster maravilhoso, por sinal, que mostra alguns mistérios aqui. Podemos ver escrito em coreano a palavra mapa. O que tá escrito aqui em cima é mapa em coreano. E esse mapa, possivelmente, é de alguma região da Coreia. Mas, no centro da imagem, nós temos uma daga, um punhal, que me parece ser um modelo bem antigo de punhal. E aqui temos alguns símbolos que ainda não deu pra identificar quais são. E ao centro temos o símbolo de uma naja, que lembra muito aquele símbolo do Cobra Kai, só que numa versão muito mais diabólica. Será que esse é o símbolo antigo do método do punho? Do Kim Soo Young? E foi baseado nessa naja que John Kreese e Terry Silver criaram o símbolo do Cobra Kai? Eu tenho quase certeza que sim. Mas tem outro mistério também nesse pôster. Se vocês digitarem agora no Google, exatamente como tá aparecendo aqui, ó. Ladies Knife and Chopstick Case. Algo que seria como faca feminina com case pra guardar os pauzinhos ali de comer sushi, algo do tipo. Mas qual será a relação disso com Cobra Kai com a última temporada? Pode ser que essa adaga seja um símbolo e tenha alguma ligação emocional da Kim Da Young com o Kim Soo Young. E a legenda também diz, novos inimigos surgirão. É lógico que isso deve ser o despertar do método do punho. Deve ser o John Kreese chegando na Coreia, depois de tudo que aconteceu, porque não dá pra esquecer também, do estrago que o Johnny Lawrence junto lá com o Mike Barnes fizeram em todos os capangas, em todos os senseis do método do punho. Inclusive um perdeu o dedo naquela pancadaria. Isso não vai ficar barato. Eu tenho certeza que eles vão querer vingança contra o Johnny, Daniel e o próprio Mike Barnes. E é lógico que todas essas conexões, todos esses mistérios vão culminar numa explosão que vai ser o Sekai Taikai, o campeonato mundial, que vai colocar fogo nesse parquinho e vai fazer com que essa temporada seja a mais grandiosa, a mais fabulosa e a mais incrível de todas. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho